É verdade, é uma experiência nova, vou-me divertir acima de tudo, é viver uma experiência de uma prova totalmente diferente, nomeadamente não só do tipo de trilhos, como são seis etapas, duas delas de montanha e quatro delas em zona de deserto, uma coisa que nunca passei, por tal, vai ser desfrutar, vou tentar dar o meu máximo e acima de tudo divertir-me, porque é essencial neste tipo de prova.